Fala galera, bem-vindos a mais uma live Aqui no Braptor Gaming Hoje nós seguimos aqui com o nosso Pokémon Platino, Ronald Newslock Isso aqui tá tardando com dois meses pra terminar isso daqui Vocês vão perceber que estamos de volta com a câmera Sim, estamos de volta com a câmera O cenário ainda não é o ideal, mas estamos de volta com a câmera agora O grande ponto da câmera, eu tava sem porque O que acontece? Eu mudei de Madrid para São Paulo Voltei pra São Paulo E era uma surpresa ainda, o pessoal não podia saber Por isso que eu não podia ligar a câmera Só eles iam ver que eu não estava mais em Madrid Por isso que a câmera tava desligada Outra novidade Estamos aqui, hoje conectado no TeamSpeak Também temos alguns amigos aí conectados Eles vão ouvindo a gente participando da live de vez em quando Vocês já estão acostumados com isso Não estava streamando na semana passada Estimando menos e sem câmera Justamente porque não podia aparecer aqui E não streamei essa semana inteira Porque eu estava sem voz No final de semana foi um pouquinho pesado E aí a gente acabou Ou acabei exagerando um pouco Fiquei sem voz Minha voz ainda não está 100% Mas já tá uns 95, 97% Dá pra gente seguir aqui com umas lives Até porque eu tava muito afim de jogar É... Bom, acho que eu tinha de dar de aviso pra vocês É isso Não teve nenhuma outra mudança no setup Todo setup tá igual É... Ah sim E durante os nossos reruns E as nossas reprises Nós tivemos alguns followers Vamos aqui liberar o aviso dos followers Então primeiro Riangato Muito obrigado pelo follow Meu amigo Seja bem-vindo ao canal E LuizMola02 Também Muito obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo ao canal A notificação de vocês era para estar aparecendo Não sei Eu fiz um teste nas notificações Agora mesmo antes de entrar online E tava funcionando Eu não sei o que aconteceu Peraí Aqui, tá funcionando Ah, acho que é porque eu já tinha Eu fiz o teste justamente com eles Aí ele não manda de novo Pode ser isso Bom Riangato Luiz TCHMola02 Ambos Muito bem-vindos ao canal Muito obrigado pelo follow Ah... E bom Vamos seguir aqui com o game, né? O que a gente tem aqui, né? A gente veio de uma run Não muito legal, né, galera? A gente veio de uma... Não, a gente veio de uma run boa A gente veio de uma run boa Uma run que... A gente perdeu dois Pokémon Mas conseguiu morrer pouco Continuamos com um time de seis E um time bom Então o que a gente tem aqui no time, né? Najas A nossa Ekans Florêncio Vioploom Lick Nosso Lick-Lick Ippo Nosso... Como o nome desse Pokémon? Ippo Ippopos Não é algo assim? O nome desse Pokémon não é mais Ippo... Não aparece o nome do Pokémon, mas aqui Aqui Ippopotas Ah... Truck Nosso Hayama E Balrog Nosso Hitran Bom, o nosso time ele tá under level Pra parte que a gente tá É... A gente deveria tá todos por aqui, ó Mais ou menos no 27,30 E... Na verdade se a gente for puxar a média Aqui a gente tá abaixo Principalmente com a Najas Bom, aqui, né? Essa galerinha aqui Tá na média dos 20 Então... Ah... Tá bem horrível isso aqui A gente vai ter que dar uma grindada aqui Bom, mas a gente acabou de chegar nessa cidade Então a gente tem que explorar a cidade O que que eu vou fazer? O que que vai ser a run de hoje? A gente vai explorar um pouco essa cidade aqui Conversar com todo mundo Ver se a gente acha alguma coisa que é importante E... Logo em seguida a gente vai dar uma grindada Tem ginásio nessa cidade aqui? Bom, a gente descobre se tem ginásio E aí vamos dar uma grindada aqui na... Dar uma grindada nos matinhos aqui perto Eu lembro que o nível tava bem ok por aqui Pra dar um... Fazer um grind O que foi importante Eu vou traduzindo pra vocês Mas essas conversinhas bestas aqui Eu não acho importante A gente não... Não vamos perder tempo não Aqui é só uma escadinha com nada Aqui é a cidade das pedras Não tem nada a ver com nada Mas pega esse TM Embargo Vê o Stone A cidade das Stone O namorado da minha irmã É o cara com um pano Na cidade de Pastoria Ele manda correio Pra todo mundo Você parece cansada Não, não você Eu quis dar seu Pokémon Se você quiser eu posso dar uma massagem No seu Pokémon Você gostaria disso? Não Nada de massagem Aqui é sem massagem Sem massagem Tem muitos mágicos no mundo E sabe o que eles dizem Pelo menos 5% dos mágicos São psíquicos Puxa vida Olha essa moeda Ela gira, 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 gira Agora em qual mão que tá? Tá na esquerda Ah, você ganhou E por isso toma esse Coin 15 Pra jogar no Cassino, né? Coin 15 Beleza? Aqui não tem nada Ganhamos um TMO com o E-Case só E essa Aqui é o ginásio, né? E essa mocinha aqui é uma dos nossos rivais Aqui, né? Pronto, você vai desafiar Você vai fazer o desafio do ginásio? Ah, você continua ficando mais forte toda hora, não é? Eu, bem Eu tava comprando numa loja Eu tava fazendo compras numa loja de departamento E, bem, quer dizer Claro Eu estive trabalhando na minha Pokédex Mas Eita O ringue é o meu mar E as ondas E as ondas que me moldaram Crash, crash, crash Crash, 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 crash Eu sou a onda Do poder Que vai levar você para longe Apagar o seu fogo Crusher, wake Corra da eletricidade Crusher Ah, 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 ah O ringue é o meu mar É, Pokémon, lutadores e água Tem Pokémon, lutadores e água Polivrat Só o Polivrat, né? Eu acho Ei, garoto E você, mocinha Vocês estão desafiando o líder de ginásio, não vão? Deixa eu te falar uma coisa Ela é jovem Mas ela é uma É uma gênia nata Eu tentei treinar com ela E eu E eu fiquei Tonto de quão forte ela era Fiquei surpreso Quão forte ela era Opa É melhor eu contar quem eu sou Eu sou O Triple Threat De líder Eu sou o líder de ginásio Três Três ameaças Pokémon Wrestling E música Eu sou o Crusher Wake Do ginásio de Pastória Nós vamos Nós vamos nos encontrar de novo Então Braptor Boa sorte No seu desafio de ginásio Mas a gente não vai lutar no ginásio ainda, não Não, não é por aqui Então Tem um item ali Mas não é por aqui que a gente vai Vamos ver Por trás Não Ah, é por ali Por trás E falamos com essa mocinha Você aí Do Tia Galactus Ah, o Fly Tá no Warehouse Então A gente tem que ir pra lá depois Nada aqui Um meteorito Serioso Que veio das estrelas Caiu das estrelas Que que é isso aqui Acordei Blá, 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 blá Blá eu não quero nada não é porque eu não tenho moeda para pegar né então eu peguei isso aqui o cassino né o famoso game corner e o esconderijo do anti-characters também é num cassino tipo o kickrocket eu acho que aqui é melhor nada né e no era horrível no enceladon no cassino de celadon você pode pegar pokémon com moeda pobre esse pokémon me deu vinte moedas 50 moedas mil por 50 moedas vamos ver testa nossa sorte hein chat que que vocês acham vamos ver oi 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 Ooooooooh! 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 Ooooooh! 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 Ooooouuco! E agora? Ah! Cacino Pokémon! Vou mudar o título da live aqui pra Cacino Pokémon. Acho que o cachorro é mais fácil de pegar. ganhamos um replay aí ganhamos um Pikachu na diagonal de novo Pikachu na diagonal nada nada aí, três Ficachu o melhor é três sete ou três Team Galactus vai ser o mais difícil também, né? quase, hein? eita, veio uma Cloudfairy aqui, que que é isso? que que é isso? que acontece com a Cloudfairy? não tem que clicar nela, será? não, não faz nada ali quer saber que o Firefairy faz, alguém sabe? três Cristalzinhos, melhor que três Ficachu vai lá, três sete, hein? caralho, a gente é muito bom no cassino fala a verdade eu tô acostumado a meu a minha câmera ficar pra cá mas minha câmera agora tá aqui eu fico confundindo olha lá, hein? entramos com 100 já estamos com quase 200 aqui é um replay será que a gente dobra a nossa quantidade que a gente entrou, chat? dobramos não serve embaixo? que droga é só diagonal ou no meio? aí, dobramos 205 todos são iguais? não nossa, a filha do do brother é a mestre de ginásio daqui temos 200 moedas chat, o que que dá pra fazer com 200 moedas? nada uma barata é mil achei que ia estourar no norte não deu certo não poesão pesa, poesão poesão Pokemon Se Se não, Wii Wii Mua o Si, sou genial Vou usar um HM pra subir ali Tem uma coisa lá pra cima Espera aí, vamos ver o que tem por aqui Aqui saí Pela cidade Os manos do Tinga Lactos Nada Os manos não vão deixar passar, né? Ei Ei, você Ei, você Esse é o depósito do Tinga Lactos Não é um lugar para crianças brincarem Pois não A cidade aqui Ela não é acessível, né? Tem muita escada, né? Ruim isso Comprou Uma sombrinha Bom, nada aqui E aqui, chat Ele vai virar um Pórego O que a gente sabe que não é um Pórego, né? Que vai virar outro Outro Pokémon Vamos Depositar um Pokémon Aqui Para a gente poder pegar Esse Pokémon Que ele vai dar para a gente aí Podia ser o quê? Um Pokémon elétrico? Um Pokémon água, né? A gente não tem, né? Elétrico nem água Ah, vocês são chato Vocês pedem para eu escrever um negócio Nada a ver A gente não tem nem Pokémon Para colocar o Fly Vocês querem saber Nossa, tem um Dito aqui Que não está no nosso desenho do Box Eu vou Eu vou pegar esse outro Pokémon Aí eu atualizo o Box Aqui eu ponho o Dito E esse outro que vier aqui Aqui, né, chat? Aqui é o Pórego É um Poliwag Não é ruim, não Eu gostaria de saber Como é que eu faço Para um Poliwag Virar Politoad Aqui Pô, pergunta, né? Chat Porque as As evoluções impossíveis, né? Elas não existem aqui Então Como que ele vira Isso é uma excelente pergunta Eu vou, inclusive, pesquisar isso agora Pokémon Randomizer Politoad Evolution Esse é o mesmo Randomizer Que eu usei, né? Ah, é só ele chegar no level 30 A passar no level 37 Tá certo Porque o Poliwag É uma pedra d'água, né? Então no nível virou Eu acho que eu prefiro O Politoad, hein? Que o Poliwag A gente já tem o Hariyama de lutador, né? A gente tem o Truck E ele vai entrar para o nosso time Esse mano aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver quem a gente tem de item Para dar para ele aqui Nada, né? Nada Tá, deixa eu arrumar aqui então O meu Minha parada é aqui Bora tocar Você põe um Poliwag E um Ditto, né? Poliwag Eu já tinha baixado O Ditto, por exemplo Não, o Ditto não tinha Salvo o Poliwag Aí então E Ditto Queixa no Platino É um Poliwag É o lugar do Lick-Lick, né? Para cá Cadê o Poliwag? O EGG Logo, logo vira um Poliwag também E o Ditto Eita Per Para Beleza E aqui é Chat Preview Meu status Meus bitbraids E minhas notificações E o jogo Beleza Muito bom Novo integrante Pro time O Poli Nosso Poliwag Ok, vamos seguir explorando a cidade O que é isso aqui? Uma loja de departamento Tipo o Celadon Né? Isso aqui é Celadon De De Sinô A gente pode comprar uma pedra d'água também E resolver O problema do Poliwag Acho que O que a gente tá de item? O que você faz aqui, moça? O que você vende? O que a gente tá de Super Potion? Tá bem O que a gente tá de Potion? Tá bem também Essas paradas aqui Tudo bem Vamos ver como é que a gente tá de Pokéball Pokéball 48 Porra, tá benzão Mais uma Great Ball Pra fazer 20 aqui Pegar 8 aqui Pra fazer 10 Ultra Ball Skip Rope 4 Tá ótimo Max Max Repel Vou pegar 5 Super Repel Tem 5 já Repel Tem 4 Vamos pra 5 Essa é mail Né? Mail ninguém precisa Eles vende alguns battle items legal aqui Que a gente pode ter Sei lá Um Mystic Water Alguma coisa assim Olha O que que é isso? Food and Produce Que isso? Tá, mas Você não fala nada Você não vende, né moço? Rage Candy Sold out Hello there Lava Cookies Não Puffins Também não 6.400 cada puffin Nossa, não Valeu mesmo O que que você vende? O que que você vende? Berries Não Não quero berries Berries é pra plantar Nada interessante aqui embaixo A seção de produtos naturais O que que vocês vende aqui? Então pegamos um aplicativo aqui É isso aqui? Não sei o que eu já vi Não sei o que eu já vi Não, vou mexer nessas coisas de ir e ver agora não, também não. Nossa, não vem nada, só fica falando besteira. Hum, os temes aqui, hein? Falso Swipe é bom pra capturar Pokémon, hein? Comprar um. Sempre bom ter um Falso Swipe. Hum. Nada mal, hein? Mas vou gastar dinheiro com isso, não. Ah, vá, ele evolui. É isso que acontece. Vou falar com você, mas não é na direita que você não vende nada. Secret Base é Secret Base aqui, já vem? Eu só achei isso uma palhaçada. É isso. A gente já tem Stick Barber, né? Ah, é meio estranho. Parado no meio do negócio aí. Beleza. Acho que foi a cidade, né? Ah, tem que falar com você? Tem um assessorista agora? Beleza, vambora. Ali é o depósito, né? Do Thingalactus. Vamos pôr no Repel. O que que tá acontecendo aqui? Aqui é a base do Thingalactus? É isso? Não, a base do Thingalactus não é na outra cidade? Mas não é aqui, é aqui. Você é muito jovem pra nós. Você pode se juntar a nós quando você for mais velho. Thingalactus faz pesquisa e desenvolvimento aqui o tempo inteiro. A gente foca em desenvolver novos tipos de fontes de energia. Nós, o Thingalactus, vamos pegar tudo que tem para ser pego. Nós vamos eliminar tudo que não é necessário. Preciso sim. Essa é a política do Thingalactus. Muito bem. Muito bem, bela visão aí. Olha só, eu vou ver o Sam Bills aí. Blá, 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 uma piadinha besta. Olha o transporte, isso. Tudo pertence ao Thingalactus. Bom, acho que isso aqui vai ser uma dungeon depois que a gente tem que vir explorar. Imagina, né? Chat, é isso. O que a gente tem nesse dia agora é... A gente veio, a gente veio daqui, ó. Vocês estão vendo? Aparece o mouse aí pra vocês? Aparece, né? A gente veio daqui, ó. A gente subiu daqui e veio pra cá. Minha ideia era fazer essa volta aqui, que eu já fechava essa parte do mapa. Esse mapa é bem grande, é bem comprido. Senão, é bem grande. Vai ser um ginásio aqui que a gente tem que derrotar. A gente tem que grindar. Vamos grindar aqui, porque abre pretensos pra gente capturar um novo Pokémon. E eu não tenho que olhar pra lá, tenho que olhar pra cá. E aí A gente tem que olhar pra cá. A gente tem que olhar pra cá. A gente tem que olhar pra cá.